Oi seguidor de manhinha, boa noite pra vocês. Eu tava com a saudade de vocês, que eu pedi até pra minha mãe aqui pra eu gravar o início do vídeo dela. Aí, ela tá fazendo um negócio aqui, que... Descascando a empim. É, descascando a empim. Que aí ela vai fazer alguma coisa. Eu gosto tanto de conversar com vocês, que eu tenho que vir aqui pra desabafar com vocês. A vida não é mole não, seguidor de manhinha. A vida é dura, mas a gente enfrenta matando um leão por dia. E a dica de hoje. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Olá, minhas irmãs. Olá, meus irmãs. Tudo bem com vocês? Aqui é Tatiana, em transparente preto e branco pra vocês. Gente, como o Davi falou, estou aqui na abuta, descascando esse a empim. Pra cozinhar, fazer um pirão de a empim com carne de sol. Porque quando o Tais tá na academia, o pai foi levar ela na academia. Quando ela chegar, tá azul de fome. Aí eu já vou deixar tudo pronto aqui. Tem muita paciência pra descascar a empim, né? Não, não, Vivi? Parece que esse a empim tá bem gostoso, bem molho. É purê de a empim ou... Como é outro nome? Purê... Purê? Purê e tem outro. É pirão, é pirão, é? Eu chamo purê de a empim. Com carne de sol. Mas tem gente que fala pirão de a empim com carne de sol. Eu falo os dois, na verdade, eu acho. Uhum. É bom. É gostoso. Aí vai. Sabe o que é que vai? O quê? Vai... É... Leite. Bate no liquidificador com leite. Depois de cozido. Aí bota um queijão ralado. Bota um queijão também, se quiser. É... Tá uma delícia. É gostoso demais. Uhum. Ainda mais com a carninha de sol. Com a carninha de sol. Hum... Delícia. É. Uhum. É fácil descascar, não. É difícil, ó. Quem olha aqui... Meu dedo dói. Essas... Essas cascas aqui, eu vou jogar tudo ali, ó. Onde eu plantei quinto. Plantei um monte de coisa, ó. Pode desperdiçar nem as cascas, meu filho. Tá vendo? Uhum. Dá pra fazer alguma coisa, mãe, com essas cascas? Adubo. Além de adubo, nada, né? O que foi, calma? Calma, é um bom negócio lá por dentro. Sabia que o oimpi não pôde jogar assim, ó. Por quê? Não, ele amarga. Olha. Eu tô sem pano, agora onde é que tá? A balde. Passou pano, fi? Não pode, sim. Joga fora a água. Joga fora a água. Espreme o pano. Lá, lá pra não molhar aí, que aí é o lugar que eu cozinho. Mapa o canto lá. Esprema o pano. Dê uma esfregadinha. Esprema o pano. Isso, meu filho. Esprema. Joga a água fora. E estenda o pano ali. Que amanhã, quando você precisar pra passar o pano na casa de novo. O pano tá como? Seco. Cuidado. Limpo e seco. Ô, mãe. Aí fica amargo na hora, né? É, fica amargo. Quando vai cozinhar, o oimpi não tresta. Se ficar batendo no oimpi. Entendeu? Sabia, não. Rapaz, esse produto é cheiroso, né, mamãe? Da cara. Só tinha um pouquinho. Daqui dá pra sentir. Só tinha um pouquinho. Do azul, não. Ah. Obrigada, filho. Obrigada, filho. Forrou as camas direitinho. Correto. O sofá. Por favor. Obrigada. Ela tá nascendo um pouco tarde hoje, a lua, ó. Ela tá nascendo tarde. Que linda. Agora nós vamos cortar a nossa carninha de sol. Eu botei essa carne no congelador. Esqueci de tirar, mas ela não endurece não, porque é salgada, né? Um pouquinho. Na verdade, essa carne tem pouquíssimo sal, viu? Mas como já é carne passada no sol, aí no sal, aí não endureceu não. Deixa eu tirar essa gordurinha aqui. Essa minha faca tá cega. Tão cega. A sorte minha é que essa carne tá muito, muito mole. Se não, eu tava aqui assim, ó. Não, Davi? Uhum. Tem que fazer um exame de vista nela. Grazinha. Ai, Davi, como você é engraçado. Meu empim já tá ali, cozinhando no foguinho de lenha. Cozinhando, minha irmã. Bem gostosinho ali. Botei um pouquinho de sal, né? Cozinhando com um pouquinho de sal. Isso aqui eu só vou fritar com cebola. Só isso. Trocando um bujão, né, meu amor? Uhum. O bujão aqui tem que substituir logo. Uhum. Acabou, tem que repor, né? Se não... Se não o fogo não fica lindo assim do jeito que tá. Já que o consumo de bujão aqui é grande. Tá bem que a distribuidora ali é 24 horas ligada. É. Ligou, chegou. Tá até baratinho. Tá mais em conta. 30 centavos cada pau dele. E aí, tá vendo? Abasteceu. Ai, tô cozinhando meu empim. Se eu soubesse que ia demorar. Porque eu tô achando que tá demorando. Mesmo nesse fogaréu aí. Se eu soubesse que ia demorar, eu tinha que colocar na panela de pressão. Fogado. Nossa, o empim já cozinhou. Tá aqui gostoso. Agora eu vou botar uma garrafinha de leite de coco. E vou bater todo esse empim. Se tiver algumas coisas, a gente vai tirando, ó. Algumas... Sabe aqueles negócios do meio do... Do coco? Mas vai tirando. Vou ver se eu consigo bater com esse tanto de leite. Se não, eu vou ter que botar mais um pouquinho. Porque eu não quero que ele fique muito fino. Fim, não quero que ele fique grusso. Nós vamos colocar um creme de leite desse aqui. E um... Queijo ralado. Eu não vou colocar todo não, porque pra não ficar muito... Muito salgado, né, minha irmã? Agora eu vou levar ali no fogo, um pouquinho. No fogo de lenda. Bora lá. Agora vamos jogar um queijinho por cima. Vamos lá. Você mexe o pirão. Quando tiver assim, soltando bolinha, aqui já tá bom. Mexe mais um pouquinho e... E aí... cebola fritando cebola fritando mamãe agora vamos pegar a carne vai mãe, bota essa carne aí bota carne do sol não precisa escaldar porque a carne do sol daqui é bem fria de sal bem fria de sal mesmo caiu esse pedaço aqui tá pensando que eu vou deixar? não, vou botar aqui não, não vou deixar não sabe o preço da carne do sol? não sabe né? então pronto não vou deixar não querida se você não quiser põe até no querer comer mais menino delícia delícia aí o velho gosta que foi que caiu você vai ver vou botar mais pau no fundo pronto mãe? pronto mãe? pronto mãe vai logo mãe pode gravar hein? vou pegar uma carne aqui vai, pega ai maninha isso doeu grava essas coisas não eu vou gravar assim então nossa comidinha já está pronta nossa carninha gostosinha de sol com o nosso pirão vamos pegar aqui um pedaço para botar nossa comidinha né minha irmã um pedaço não um pedaço? é porque eu vi o queijo eu penso logo em um pedaço tá difícil hein? tá difícil resistir principalmente as pessoas que vão para a academia tá bom, como vai? não é bestado agora eu vou botar a carne meu Deus eu peguei isso aqui para botar a carne delícia pega carregos aí eu mostrei as mulheres que perturbação tá enxando aí? peguei aqui para vocês verem a Masterchef minha filha só desqueceu Ana Maria minha boca está cheia de água e quando eu faço assim? para amanhã um beijo no coração de vocês fiquem todos com Deus Jesus que dê uma boa noite de bênção de saúde para vocês todos viu minhas irmãs? e meus irmãos em nome de Jesus até outro dia até amanhã aliás tchau tchau